Paz do Senhor, queridos irmãos, esse quem vos fala é o teu irmão em Cristo, Adilson Nascimento, sou da dupla Adilson e Roseli, e hoje venho aqui no nosso canal para meditarmos na Palavra de Deus, numa série de vídeos falando do Salmo 23, e hoje nós falaremos do verso 1º, que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isto significa que não me faltará nada que seja necessário para o cumprimento da Palavra de Deus. Deus, como nosso pastor, é um Deus zeloso, um Deus que zela pelas suas ovelhas, né? A Bíblia, lá no Novo Testamento, nos afirma que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, assim como fez Jesus, entregando-se em morte de cruz, né? Para defender as suas ovelhas, que somos nós. O cuidado de Deus, para nós, é um cuidado perfeito. Confiar em Deus, como nosso pastor, é nos contentar com o que temos agora, confiando que Deus, Ele é supridor de toda a nossa necessidade. E Deus, Ele tem um tempo perfeito para nos abençoar e dar aquilo que eu necessito no tempo dEle. Então, eu quero neste vídeo declarar para você que se você confiar, você ovelha, confiar no cuidado do bom pastor, tenha certeza que nada há de faltar sobre a tua vida. Eu quero terminar este vídeo fazendo uma oração pela tua vida. Senhor amado Deus, querido Pai, nós entramos na tua presença neste momento, orando, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, estes que estão nos acompanhando através deste vídeo. Pedindo, Deus, a tua bênção, ó Deus amado, sobre a vida de cada um deles. Nós confiamos, aleluia da tua proteção, como o nosso sumo pastor, Deus, e somos ovelhas do seu pasto. Cuida a cada dia de cada um dos teus filhos de uma forma especial. É o pedido da nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Até o próximo vídeo, aonde falaremos do verso número 2. E continue nos acompanhando aqui através do canal Adilson e Roseli Oficial. Teremos sempre novidades de louvores e também sempre com a poderosa palavra de Deus através dessa programação Momento com Deus. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.